E essa coisa me impressionou muito, nas muitos países europeus, realmente existe esse problema. E isso me faz até um pouco triste, porque na Rússia, infelizmente, a situação não é assim totalmente. Olá, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou russinha que estuda português. E agora mesmo eu estou no Brasil. E claro que eu já tenho algum meu próprio opinião sobre esse país. E às vezes eu estou recebendo as mensagens dos outros gringos, dos países diferentes, não sou da Rússia, sobre o Brasil. Vale a pena morar no Brasil? O que eu acho sobre morar no Brasil? Eu estava pensando sério sobre essa pergunta e agora eu escalei 5 razões que vai você dar a opinião que realmente vale a pena morar no Brasil. Neste vídeo eu vou dirigir a minha própria opinião. Sou uma opinião da gringa. Mas se você concorda com alguma, ou desconcorda, ou você sabe algumas outras razões para morar no Brasil, escreve tudo isso nos comentários. Não fica tímido. Eu gosto sempre quando vocês dividem suas opiniões comigo. Só antes de começar, tem única coisa muito importante. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho e dá like para o meu vídeo para apoiar o meu canal. Eu estou cheia de dúvidas ainda sobre essa palavra apoiar, apoiar o canal, se funciona ou não. Primeira razão, quando eu falo sobre o Brasil como alguém, muitas coisas já chegam na minha cabeça, algumas associações. 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 Mas a primeira coisa que chega na minha cabeça, que realmente é incrível no Brasil, é sol. Gente, vocês moram toda a sua vida no Brasil e, às vezes, quando a gente mora toda a nossa vida em algum lugar, a gente já não presta atenção em algumas coisas que são extremamente boas, incríveis, importantes para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde emocional. A gente já não presta atenção nisso. Mas isso é assim, isso é assim mesmo, gente. Os brasileiros recebem tanto sol que realmente afeta muito, muito, muito na vida deles. Pode ser, aqui no Brasil, esse assunto não é muito popular, é claro, é óbvio, porque aqui, tipo, falar sobre o sol, sol tem em todos os lugares, sim, assim mesmo. Mas para nós, na Europa, não é assim. Nas muitos países europeus, realmente existe esse problema com falta de sol. Muitos países, assim mesmo na Europa Central, Europa da Norte, mas eu não vou falar desses países. Eles são não e meus, né? Eu vou falar sobre a Rússia, por exemplo. Especialmente a parte norte da Rússia, onde a gente tem nossa cidade linda, incrível e tão legal, São Petersburgo. Mas, gente, agora vou falar alguma coisa para vocês muito louco. Os especialistas sinópticos falam que São Petersburgo tem no mínimo 30 e no máximo 60 dias por ano com sol. Isso no máximo, gente, máximo 60 dias com sol por ano. Você pode imaginar isso? É, tipo, outros 10 meses do ano, as pessoas não vejam o sol. E essa coisa é muito grande e muito séria, na verdade, mas os russos fazem piadas até aqui. Então, em São Petersburgo, tem uma piada. Quando o sol aparece, as pessoas falam... O que é isso? O amarelo no céu? Os médicos sempre falam para as pessoas viajar ou ir para algum lugar com mais sol, ficar mais na rua quando tem sol. Porque sempre tem problemas. As crianças podem desenvolver raquitismo. E as pessoas adultas, osteoporose. Também falta de vitamina D sempre traga problemas com ossos para todas as pessoas. Com dentes, mais uma coisa que você tem problemas com dentes quando tem falta do sol. E, claro, depressão, porque isso é feito muito, muito, muito no humor das pessoas. Então, agora, imagina que existem países onde para as pessoas o sol é como uma festa. E para vocês, isso é tão simples e tão normal. E isso, mais uma coisa que afeta muito bem na saúde dos brasileiros. Segunda razão, o que eu quero falar, alimentação. Isso que eu realmente gosto no Brasil e que eu percebi que todo mundo gosta também quem viaja ou quem mora aqui no Brasil. Porque aqui, por causa do clima no Brasil, você pode comprar, você pode achar quase qualquer tipo de comida, das frutas, dos vegetais, na qualquer estação do ano. E vocês sabem, vocês entendem como isso é importante e legal e como isso faz a sua vida mais simples e sua mesa mais rica nos caminhos diferentes. Especialmente, claro, eu falo sobre as frutas e as vegetais que no Brasil, 365 dias por ano, sempre tem. Por exemplo, na Rússia, às vezes, existem problemas achar frutas ou vegetais boas nas cidades grandes. Sempre tem esse problema e as pessoas sempre sonham viajar para alguma casa da avó para comer, finalmente, cerejas, maçãs, peras e tudo, 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 tudo fresco e bom. Mas no Brasil, eu percebi que tem esse sistema com feiras, como se chama, que tem em todas as cidades grandes, em qualquer capital, em qualquer estado. O que significa que, tipo, você sempre pode ir para a feira até se você mora, não sei, no centro da Brasília, ou São Paulo, Belo Horizonte, qualquer cidade grande. E você sempre pode ter frutas e vegetais frescas boas. E, obviamente, isso também afeta muito bom na saúde das pessoas aqui no Brasil. E isso eu até não falei ainda sobre carne no Brasil, peixes, frutas do mar e qualquer coisa específica que tem em cada estado. Em algum lugar, carne, em outros lugares, camarões, outros, outros, outros. Isso dá possibilidade para qualquer pessoa que mora no Brasil escolher realmente boa alimentação. Dieta balanceada, boa saúde, tudo incrível. Rezão número 3, todos os tipos das pessoas do mundo. Quando eu cheguei no Brasil a primeira vez, uma coisa que me impressionou muito e eu precisava até tempo para realizar tudo isso é que todos os tipos das pessoas existem aqui no Brasil. Todas as raças, todas as cores de peles, todos os tipos dos olhos, todos os tipos dos cabelos, todos os tipos de corpos, tudo. Isso é realmente muito único e muito legal e dá para mim sempre essa ideia que aqui no Brasil é como... Como eu fico em um país, mas eu posso ver as pessoas do todo mundo. Aqui no Brasil eu sempre tenho esse sentimento que eu moro dentro do mundo, realmente. Porque quando você mora em algum país específico, onde tem só um tipo de pessoas, só um cor dos cabelos, só um cor da pele e só isso. Você se sente diferente e outros tipos de pessoas para você já é como estrangeiros. Mas aqui no Brasil tem esse sentimento que você, tipo, não é o morador do Brasil. Eu se sinto às vezes como o morador do mundo. Porque aqui no Brasil você não precisa viajar para a China ou Japão para ver pessoas asiáticas. Eles têm aqui. Você não precisa viajar para alguma Escandinávia para ver as pessoas com cabelos loiros. Aqui tem também. Tem pessoas indígenas, tem pessoas pretinhas, tem qualquer... E isso dá sentimento que o Brasil, tipo, une todas as pessoas de todo mundo. E essa mistura dá algum resultado absolutamente novo e absolutamente único. Eu acho que alguns especialistas na Sociologia ou alguma coisa assim precisam escrever mais livros de nossos dias. Como funciona esse resultado dessa mistura no final, quando as pessoas param prestar atenção no cor da pele e no tipo do rosto. Porque existem países onde as pessoas prestam atenção, porque eles nunca viajaram, eles nunca viam as pessoas do outro tipo. Eu tenho hoje uma amiga russa que agora mora na China. E ela me fala que às vezes as pessoas na rua pedem fazer selfie com ela, porque eles nunca viram os russos. Mas os brasileiros já, eu acho que viram qualquer tipo das pessoas. E é muito complicado impressionar um brasileiro com sua aparência. Coisa número 4. Muito, muito óbvia, mas muito importante. Gente, isso é... Praias no Brasil. Praias no Brasil, é claro que praias no Brasil, gente. E vocês podem ser vai falar agora para mim. Mas olha, tem praias na Europa, tem praias até na Rússia. Por que praias estão nessa lista? Gente, muito simples. É claro, muitos países na Europa tem praias. E a Rússia até tem praias, mas tem única coisa muito diferente. Não tem tantas praias lá. Essa é uma diferença muito grande e muito importante, né? Mas muitos países na Europa tem praias, mas isso em geral, algum só uma região de algum país, né? Uma região, um estado, um distrito. Agora imagina, na estação, quando tem calor morno e você tem vontade para ficar na praia, descansar lá, né? Pé na areia, a capirinha, água de coco, cervejinha. Então, quando as pessoas vão para a praia, todo o país, todo mundo vai só para essa região. E acontece, tem uma grande aglomeração, muitas, muitas pessoas. E se você mora longe dessa região da praia, você precisa ir muito longe, você precisa viajar muito longe. Tem países onde não tem muitas opções das praias, tem só algumas. E as pessoas só precisam ir lá ou viajar para outro país, se você quer algumas outras praias. Aqui no Brasil tem, para qualquer gosto, para qualquer tamanho, para qualquer preço, para qualquer localização. Se as pessoas no Brasil até não moram perto da praia, de qualquer jeito, você pode ir para a praia aqui. Você mora aqui no Brasil, você pode ir para a praia aqui. Sempre tem opções. Praias selvagens, praias para as crianças, praias para as pessoas adultas, praias com clubes, praias para as famílias, praias para o surf, qualquer. E para essa praia, vocês sabem, gente, é tempo bom e, de novo, sol e humor e tudo assim. Então, praia é realmente boa risão. E risão número 5, que eu acho que é realmente legal no Brasil, expectativa da vida. Gente, você lembra, a gente assistiu juntos um vídeo. Brasil, 0, 100 anos. E lá tem tantas pessoas, realmente, 9, jovens, mas eles parecem muitos jovens. E, na verdade, eu preciso falar que aqui no Brasil, eu tinha tanta experiência para falar com as pessoas, quem mais do que 90 anos, que eu nunca tinha na Rússia. E essa coisa me impressionou muita. Muitas vezes, meus amigos brasileiros me falaram sobre a voz deles, por exemplo. No mesmo momento, quando meus amigos não são muito jovens, eles têm já 30, 40 anos e a voz deles ainda são vivos. Essa coisa é muito surpreendente para mim, como para uma russa. Porque, na Rússia, as pessoas não vivem tão longe como aqui no Brasil. E eu não sei qual secreto dos brasileiros, porque eles moram, vivem tanto tempo. Pode ser as razões, tudo o que eu falei agora nos primeiros quatro pontos. Isso é assim mesmo, né, gente? Eu encontro muitas pessoas idosas aqui no Brasil, nas ruas, por exemplo. E eles ainda andam, fazem alguma coisa, eles andam com os cachorros, brincam. Eu encontro as pessoas idosas nas feiras. E isso me faz até um pouco triste, porque na Rússia, infelizmente, a situação não é assim totalmente. Por exemplo, minha mãe agora tem 54 anos. E ela se considera como a pessoa já velha, realmente, gente, sem piadas. E eu tento falar para ela que ela ainda está jovem, ela pode sair da casa com alguma roupa, com maquiagem, ela é linda. Ela me não acredita, parece que é porque tem essa ideia. As pessoas lá não vivem muitos anos e pessoas depois de 50 ou 60 anos, eles já preparam devagarzinho para o final da vida. E eu sei que o que eu falo agora é um pouco triste e pode ser um pouco estranho para vocês até. Mas isso é realidade, minha realidade. Eu cresci vendo tudo isso. Então, imagina quando eu chego no Brasil e eu vi aqui pessoas com maquiagem e com roupa linda e toda assim, que tem mais do que 60 anos. E claro que eu estava tipo, nossa, por que minha mãe, minha avó, por que eles não agem assim? Porque eles pensam que eles já são quase no final da vida. E isso me faz triste, é claro. Se eu poderia, eu queria muito trazer essa energia jovem do Brasil para a Rússia, para as pessoas que têm mais do que 50 anos. Para explicar que, gente, vocês ainda vivos, jovens, faz o que você quer para ficar em casa. E agora é o melhor momento para escalar outro meu vídeo, o que você vai assistir agora, né? Tem um aqui, tem um aqui e vamos deixar o like. E eu agradeço a todos vocês para assistir esse vídeo comigo. Beijo no coração, tchau, tchau.